Música Música Oh, makata tembe ima manade Mkotoki yesu, ema chuna bono Adiraka tatuache chando chuna Mkotoki yesu, ema chuna bono Oh, makato siepe duto ringa Mkotoki yesu, ema chuna bono Oh, makata nyola duto kwele Mkotoki yesu, ema chuna bono Oh, wasigu bendeka ata monja Kata apa kagoyo chunha Makata mudo imoyora Makata lwenje goya manade Okana wei iroma baba Gaina magwanga bile kapaka koya Kata apa kagoyo Nyapu mpunja weje mamoro chunha Kata apa kagoyo Ohingana igenga bile wea dendie Kata apa kagoyo 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 Kikiwe ya baba Sama tuche chanda Kikiwea baba Sama anjula ringa Kikiwea ura Sama wede kweda Kikiringa baba Sama wasigu moja Kikiringa baba Sama tuche chanda Kikiwea baba Sama mide kre chanda Kikiwea baba Kata nitindo nindoke Kikiwea baba Kikiwea Yesu 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 Kikiwa kina Kami mojo moko Kikiwa kina 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 Amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Naka atopie dala musiquinha Itayarwana, itayarwana, itayarwana Naka atopie dala musiquinha Itayarwana, kalkoda weche mate Muzika Muzika Itayarwana, itayarwana, itayarwana yaya sae Itayarwana babana na kachopie dala musiquinha Itaeruatha babana, itaeruatha ya ejapwada Itaeruatha ya enya sae, naka echopie padiso Itaeruatha, itaeruatha, itaeruatha Naka echopie dala musiki, itaeruatha Itaeruatha, itaeruatha, itaeruatha Naka echopie dala musiki Kondikende midwalo ebudho, rotekeduto midwale budho Jokinda keyo babana, bitaya pile nyakachopie Kondiduto midwale budho, rotekeduto midwale budho Jokinda keyo babana, bitaya baba nyakachopie Itaeruatha, itaeruatha, itaeruatha Naka echopie dala musiki, itaeruatha Itaeruatha, itaeruatha, itaeruatha Naka echopie dala musiki Kondikende midwale budho, rotekeduto midwale budho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Acha, 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 acha. Nikechi ngonomari, bunda kama Nikechi ngonomari, babi, bunda kama Nikechi ngonomari Achal kama, nikechi ngonomari Achal kama, nikechi ngonomari Milo sayasu Mine mimi ataloka marabili Amina Nikechi ngonomari, babi, rito kama Nikechi ngonomari Achal kama, nikechi ngonomari Achal kama, nikechi ngonomari Nilosa kama, nikechi ngonomari Babi, losa kama Nikechi ngonomari Achal kama, nikechi ngonomari Achal kama Chale-kama, nike tingwonomari, baba, chale-kama Chale-kama, nike tingwonomari, achale-kama Nike tingwonomari, baba, chale-kama Chale-kama, nike tingwonomari, achale-kama Amém. 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 Taongeteko maloyo bodo dwe, Taongeteko maloyo bodo dwe. Taongeteko maloyo bodo dwe, Taongeteko maloyo bodo dwe, Taongeteko maloyo bodo dwe. Taongeteko maloyo bodo dwe, 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 A ungete com o malo yogo do pe, 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 a ungete com o malo yogo do pe. Não sei o que é o malo que a gente Não sei o que a gente tem, não sei o que é Não sei o que é o malo que a gente tem Lemo de casa a nossa Você parece que você vai Não sei o que é Ele é o amor Se você quer dizer A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. 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 A lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua.